Nessa casa não vende fiado nem depois eu pago. É a situação. Você quer que eu venha fiado ainda, Marcelo? Eu já levei um choque, tá? Ah, é? Você leva choque? Encostou. E a imagem fica isso aqui, né? Desmontou o tempo. Existem muitas pessoas que tem essa mania de ficar depois eu pago, depois eu pago. Nem volto. Aí, gente, botei a placa ali. Não, vende fiado. Aquela situação. Tá ligado aqui na plaquinha, né? Nessa casa nem eu pago. Aí vem a descendo a antena, ó. É um novo estilo de televisão? O que é isso? HD é a antena. Cadê a antena? HD. Manda um abraço, pessoal. Um abraço aí, gente. E vocês que tiverem uma antena... Uma antena, uma televisão, né? Gente, mas vocês tiverem uma casa... Então tá explicado, gente, ó. Nesta casa, que fica esclarecido. Não vende fiado, nem depois eu pago. E a situação você já entendeu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto